A gente por aqui contando com você E contando com o seu like Aliás, com os três C's O curtir, o comentar e o compartilhar Pra curtir o seu joinha O seu like é fácil É só dar o joinha, vai lá, like, like, like Muda tudo pra gente você deixando o seu joinha Muda tudo pra gente Então se você ainda não deixou o seu like Bora ver Não dói, não requer prática nem tão pouco habilidade É só clicar no joinha Aí tem outra coisa, né, Walter Nessa relação do Estado com a União A gente também tem falado desde o início das enchentes No Rio Grande do Sul O seguinte, o Brasil precisa entender de fato Já que você trouxe essa informação Volta do Poder 360 E eu mostrei essa tabela aqui no Pavivy Como mostrei essa tabela na Uri Verde também Que só como exemplo o Rio Grande do Sul Que entrega pro governo federal 57 bilhões Vê de volta 13 bilhões Ou seja, a cada um real Que o Estado do Rio Grande do Sul Dá pra Brasília Recebe 23 centavos de volta É um verdadeiro absurdo Enquanto o Maranhão Que entrega 6 bilhões pro governo federal Recebe 21 bilhões Agora eu te pergunto Como é que um Brasil pode funcionar Essa engrenagem pode dar certo Se tem essa distorção Se tem essa situação que faz com que O povo do Rio Grande Gere riqueza A ponto de sustentar O seu Estado Com 13 bilhões E outros Estados deficitários do Brasil Quando teve essa questão em 1893 Aí no Rio Grande, Volta Muito provavelmente Se tivesse implantado naquele momento Esse modelo de Estado Nós teríamos hoje o Maranhão Como exemplo Muito mais desenvolvido Porque não teria a teta do Estado Pra buscar os recursos Pra sobreviver Então a gente teria hoje Uma outra configuração de Brasil Mas vamos lembrar também Que todos esses Ou a maior parte desses Que por ali passaram em Brasília Identificaram que a manutenção da miséria É fundamental para a manutenção Desses no poder, Volta E só pra complementar E vou te passar a palavra Imagine você, Volta Eu tenho dito isso no Oliveira De repetidas vezes Ou o Brasil acorda Pra necessidade imediata Da reconstrução do Rio Grande Ou todos vamos pagar Um preço que ainda nós Não conseguimos calcular Por quê? Se de 57 bi Que o Rio Grande Dá pra Brasília Só vê 13 de volta Esses 44 bilhões Que abastecem Maranhão Piauí Dentre outros Estados Vai faltar E qual será O ponto desse colapso? Porque vai colapsar De onde virá esse recurso? De um governo quebrado Porque, Volta Quando diz que não vai ter dinheiro A caixa pra financiar Caso ano que vem Quando o arcabouço Veja Tudo isso vai montando Esse quebra-cabeça E que mostra o seguinte Temos que reconstruir O Rio Grande Pra amanhã Porque senão Essa conta Bom, ela vai chegar Ninguém sabe o quanto é E provavelmente Será uma conta impagável Volta Quando a gente Tá falando isso É bom deixar claro Que a gente não tá falando Contra o Estado do Maranhão Eu infelizmente Ainda não conheço o Maranhão Tenho vontade de conhecer É... Tem uma peculiaridade No Maranhão Que é a única capital brasileira Que não foi fundada Pelos portugueses São Luís É uma cidade Que foi fundada Pelos franceses Os franceses tentaram Duas vezes Ter um território Aqui onde é o Brasil hoje Primeiro no Rio de Janeiro Ali onde é o aeroporto Santos Dumont hoje Foi a vila de Villegagnon ali A ilha de Villegagnon Né? Que foi Uma tentativa francesa De criar uma colônia aqui Foram expulsos Pelos portugueses Pelos indígenas Passou um tempo Eles voltaram e criaram Um... Uma colônia Lá onde é o Maranhão hoje E fundaram a capital São Luís E depois foram novamente Expulsos pelos portugueses O problema não é contra O Estado do Maranhão É contra As elites do Estado do Maranhão E infelizmente Esse dinheiro Que tá indo pra lá Que a gente falou Não chega no povo O problema é esse Né? Agora Também o próprio povo Tem que se aperceber Aquele velho dito popular Cada povo tem o governo Que merece Quem é que tá elegendo Essa gente? Né? Chega na hora da eleição As pessoas não descobriram Ainda no Brasil Que o voto não tem preço O voto tem valor Tá aí a eleição do Lula Não sei se houve a eleição Corretamente Mas enfim Não vamos entrar nessa celeuma Agora Nesse momento, né? Só a gente vai acabar preso E derrubam o canal Do Pá Vivi aqui ainda Mas Tá aí o Lula Voltou ao poder Será que não se descobriu Não se Não se Se aprendeu Nada Com Aqueles anos Em que o Brasil Entrou na pior Crise Econômica Da sua história Com uma perda De 10% Do PIB Quando a Dilma Foi empichada O Brasil tinha encolhido 10% Do seu produto interno Bruto Quando a gente Tá falando aí Que não tem dinheiro A caixa Funding Pra financiar projetos Como Minha Casa Minha Vida Ou seja O governo antes de começar Já ruiu E que não consegue Encontrar o equilíbrio Do arcabouço fiscal Isso tem um impacto Na taxa de juros Isso tem um impacto Na Bolsa de Valores Isso tem um impacto Na expectativa Do investidor estrangeiro No Brasil Ou seja O dinheiro não vem pra cá E a história Do Rio Grande do Sul Pra concluir Essa parte Esse raciocínio É o seguinte É O Rio Grande É um estado importante E histórico Na federação É o nosso mercado público Aqui por exemplo Foi alagado Pela segunda vez É o mais antigo Do Brasil O Rio Grande do Sul É um estado Que é brasileiro Porque fez opção De ser brasileiro Entrou uma ligação Aqui Acho que cortou Mas eu voltei Né Estamos te ouvindo Estamos te ouvindo Em 1835 Quando Havia esse peso Dos impostos Sobre a produção Rural do Rio Grande do Sul Sobre a base econômica Do estado Que na época Era o charque Que era produzido Aqui pra alimentar A mão de obra escrava Que é um triste capítulo Da história brasileira Dos cafezais De São Paulo Das Minas Gerais Do Rio de Janeiro Do Espírito Santo Da Bahia Enfim Quando houve aquele Levante em 1835 A ideia não era A proclamação da república Aí tem uma batalha Como o Porto Alegre Tem uma batalha Prendem o Bento Gonçalves Que era o líder Da revolução Junto com outros Levam o Bento Gonçalves Para o Rio de Janeiro E Em 1837 Proclamam A república Rio Grandense Que é esse brasão Que está aqui Tinha os ideais Da maçonaria Ali os ideais Republicanos Estão ali As duas colunas Enfim Tem toda uma simbologia Ali Tem aquele chapeuzinho Vermelho Que parece dos Smurfs Pequeninho ali Que está na bandeira De outros estados brasileiros Que era o símbolo Dos movimentos revolucionários Por isso Que em grande parte Dos movimentos revolucionários Tem a cor vermelha Não tem nada que ver Com comunismo Naquele momento Tanto que na bandeira americana Também tem a cor vermelha Na bandeira francesa Porque era o símbolo Dos movimentos revolucionários E aí Tinha um ditador argentino Que se chamava Roças E esse cara Manda um emissário aqui Para procurar Os Farroupilhas Para oferecer apoio Para a revolução Farroupilha Para se Tornar o Rio Grande do Sul Independente do império Um país Independente do império Do Brasil E foi recebido aqui Por um general Farroupilha Que se chamava General Davi Canabarro E o general Davi Canabarro Que depois se envolve Num episódio polêmico Que foi o massacre Dos negros de Porongos Mas antes disso O Davi Canabarro Recebe Esse general E diz o seguinte Olha Diga ao seu comandante Que o primeiro De vossas tropas Que cruzar a fronteira Com o Brasil Dará o seu sangue Para que assinemos A paz com os imperiais Porque acima Das nossas diferenças Com o império Está o nosso amor Pelo Brasil E correu O argentino daqui Então o Rio Grande do Sul É brasileiro Porque ama o Brasil Agora O mesmo amor Que o Rio Grande do Sul Tem pelo Brasil E que o povo brasileiro Mostrou pelo Rio Grande Nesses momentos recentes Porque veio gente De São Paulo De Minas Da Bahia De tudo que é lugar Do Mato Grosso De Santa Catarina Do Paraná Do Rio de Janeiro Que eu encontrei De gente aqui na água Heroicamente Se jogando em condições Absolutamente adversas Para salvar pessoas Que eles nunca viram na vida Que nunca mais vão ver Que não sabem E eles vieram para cá Para fazer isso Esse mesmo amor E essa consciência Como tu diz Ela vai ter que perdurar Durante muito tempo Pitoli Porque no momento Que parar de dar like Eu tenho medo Do que vai acontecer Porque o impacto Da economia no Estado O impacto da tragédia Na economia do Estado É algo que pode ter repercussões Como tu disse Muito grandes No próprio pacto federativo Eu nem vou falar em sedição Porque eu não Acho que quando as pessoas Falam nesse movimento Separatista do Sul Eu sempre vi isso aqui Como uma coisa assim Que nunca teve importância Nem relevância Alguns falam e tudo Mas nunca isso ganhou E se tem gente Presa em Brasília Hoje Porque estava com Uma bíblia na mão E com uma bandeira Embaixo do braço E praticou Ato de vandalismo E foi acusada De terrorismo E está condenada A 20 anos de cadeia Então se alguém Deus o livre Hoje em dia Levantar uma ideia De É Retirar um Estado De dentro do Do pacto federativo Bom Imagino que o cara Vai ser condenado A A cadeira elétrica Ou a prisão perpétua Então não dá nem Para falar esse tipo de coisa Nem eu estou Estou aventando isso E acho que não existe Essa conversa Agora Sim É preciso que se olhe Para cá Porque o que houve Aqui Foi a maior Tragédia E não é querer Intimismo Nem nada A maior Tragédia ambiental Da história Do nosso país A gente pode Acho que vai falar Da questão Por exemplo Dos veículos Podemos falar Da indústria O vinho Pitório O vinho A serra do Rio Grande do Sul No entorno ali De Caxias Bento Gonçalves Que é a capital Nacional Do vinho Garibaldi Da espumante Aquela serra derreteu Como se fosse Assim uma manteiga No sol Derreteu a serra As montanhas Todas estão escorrendo Estão derretendo Essa serra Que derreteu Entrou para dentro Do rio E levou abaixo O O O O Rio Taquari E lajeado Essas outras cidades E que depois chegou Em Porto Alegre Depois foi para Pelotas Então Não sei se em 10 anos Se recuperará O que aconteceu Agora aqui O É O